Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, hoje já é dia 1º de janeiro de 2022, então hoje é o primeiro dia do ano E, enfim, eu queria postar esse vídeo ontem, mas não deu E, enfim, o vídeo de hoje eu queria fazer um agradecimento a vocês É, por tudo que vocês, tipo, fizeram por mim E, enfim, ano passado, nossa, já dá pra falar ano passado, né gente? Sério, pra mim ainda não caiu a ficha que é 2022, pra mim eu ainda tô preso em 2020 Mas, enfim, ano passado aconteceu muita coisa, porém eu realmente gostaria de agradecer a vocês por estarem sempre do meu lado e etc Não foi um ano bom, confesso, aconteceu muitas coisas ano passado Mas, mesmo assim, eu não desisti, então eu gostaria de agradecer a todas vocês por sempre estarem me apoiando Por sempre, tipo, estarem me apoiando de alguma maneira Como, por exemplo, deixando o like, se inscrevendo, comentando, assistindo o vídeo, compartilhando e etc E isso realmente me motiva muito a continuar o canal, eu sou, tipo, muito grata a vocês E também, se não fosse vocês, meu canal não seria nada Então, eu sempre tive um sonho de ter um canal, eu já falei isso muitas e muitas vezes Eu tenho esse sonho, acho que desde 2018, 2017, é, 2017, eu acho Porém, eu nunca tinha criado um canal E quando eu criei, eu fiquei muito feliz Tanto que eu criei o canal em 2018 Então, eu não esperava que, tipo, fosse alcançar tudo isso Porque eu realmente ia ter muita gente que gostasse de mim e, tipo, iria assistir os meus vídeos Eu realmente nunca esperei isso Então, eu sou de coração grata a cada um de vocês eternamente Eu amo cada um de vocês, então muito obrigada por fazerem esse sonho meu se realizar E eu espero que esse ano seja um ano muito bom Que a gente consiga alcançar muitas e muitas metas Então, obrigada mais uma vez E eu espero que esse ano seja bom, de verdade Espero que seja um ano melhor E eu também gostaria de agradecer aos FCs Por também sempre estarem, tipo, fazendo edits meus, vines, vídeos, etc Eu gosto muito de ver cada edit que fazem pra mim Cada FC Eu sempre quero seguir todos Então, se vocês... É... Tipo, tiverem um FC Deixem nos comentários Porque eu vou dar uma olhada depois E se não estiver seguindo, eu vou lá seguir Mas, enfim Muito obrigada mais uma vez Eu não pretendo fazer um vídeo muito longo hoje Porque... Né? Dia 1 e tal Mas eu só queria iniciar o ano assim Então... Muito obrigada mais uma vez E também eu tenho de agradecer aos meus amigos Por sempre estarem me apoiando Nos momentos difíceis Por sempre estarem comigo E... É isso Muito obrigada E mesmo que eu não converse com alguns deles Eu sou muito grata a cada um Porque eu realmente pude ter momentos incríveis ano passado Não foi um ano bom Mas tiveram momentos incríveis Pessoas incríveis que eu conheci Então... Muito obrigada E eu não me arrependo de ter conhecido vocês E de ter começado a ver o canal Então... Muito obrigada a cada um de vocês Beijos E... Feliz ano novo Tchau 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 Tchau